E aí E aí E aí E aí E aí Começando mais um vídeo já deixa o like Inscreva no canal e ative o sininho Meu Deus cara não cala a boca mano Ô irmão, ô irmão, ô irmão Ô irmão, ô irmão, ô irmão, ô irmão, ô irmão Onde você tá pra me te buscar aí? Você tá falando muito já Onde você tá? Você, você Tá, eu vou te doutorar na mão, vai Olha, olha, olha Olha ele ali, olha ele ali, ó É aquele cara ali, ó É aquele cara ali, se liga, se liga Cara, é o seguinte, esse aqui é um modo de Te soltar pipa no CS 1.6, ó Os caras tão todos soltando pipa E a gente vai soltar também, mano Vambora, vambora, ó Eu vou botar no alto já, ó, se liga, se liga Mas tô com uma novelo aqui, né, não sei como é que vocês chamam Ah, o cara tá voando lá, Dodão Que aquilo lá, tio Ih, focou Perdeu aí, trouxa E aí, irmão Vai ficar colado em mim, caralho E aí, meu chão, que ele vai tirar o mesmo Ih, vai pôr, vai pôr, vai pôr Vou cortar, eu vou cortar, se vir eu vou cortar, hein Ó Ó, 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 ó E aí, legal É, pô E aí, folhinha da maconha Tá metendo louco, hein, caralho É, véi Não dá pra entender nada que os caras falam, véi Que microfone é esse, porra? Caralho Deixa eu comprar as pipas aqui, cadê? Onde que compra aqui, ó Vou mostrar pra vocês Tchau, velho vermelho Que que é, irmão, que cê tá me seguindo, doidão Que que é, tio Hum Ah, não é não Meu Deus, véi Aí, é morte chegar perto de mim Ó, vou comprar umas pipas aqui, se liga, ó A gente vem aqui, ó, tem menu de pipa, ó Cadê, cadê, menu de pipa Ai, pô, ó Aí, ó, menu de pipa Então tem aqui, ó, peixinho, peixão, cafifa É, cortesia, raia, pão Aí tem os mods de som, tá ligado? Tem os mods de som, ó Olha aí, ó Tem vários tipos de pipa aqui, ó Vários, vários, ó Tem de time BR, tá ligado, ó Raias, véi, raias novas Mano, esse cara aqui, véi Que que é, irmão? Só me seguindo, carai Comprei um monte de pipa, comprei um monte de pipa Vamos sair de perto desse moleque do carai, véi Eu vou subir num lugar que ele não consiga, calma, calma Ó, esse aqui é o mapa, tá ligado, ó Esse aqui é o mapa da favelinha, ó Pipa, 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 pipa Vamos pegar umas pipas voadas aqui Vambora, hein Pegar umas pipas voadas Pô, esse moleque me seguindo aqui, mano Eu vou matar essa merda, véi Na moral, véi O que que é, moleque? Você tá me seguindo, carrapato do carai Fala alguma coisa, o que que você tá me seguindo, demônio? Bora! Hora do show, pô Olha isso, cara Que moleque doido, véi Deixa eu ver se tem algumas pipas aqui, véi Se liga, se liga, se liga, se liga, ó Eu vou ensinar vocês a como que solta pipa, ó Aqui a gente tá aqui de boa Vamos levantar primeiro, tem um cara querendo buscar nós, ó A gente já vaza dele, ó Vaza dele, vaza dele aqui, ó Pra gente poder descarregar Tô com o meu novelhinho Linha simples ainda Eu não comprei linha, esqueci Depois eu vou ali comprar uma linha melhor Tem vários tipos de linha, linha chilena Linha indonésia Da indonésia Linha não sei do que Mas esse cara aqui embaixo, ó Ele pode tá com linha que tiver, ó Vou cortar ele, ó Vou cortar ele, ó Vou cortar ele agora, 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 ó Ó, vou cortar porque ele Cortou e aparou uma raia aqui, ó Ah, mano, eu fugi do cara O cara me achou de novo Não é impossível Ó, agora, ó Agora, 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 ó Quê? Não pegou? Ah, cortaram ele Cortaram ele na mão Vamos tentar parar Vamos tentar parar essa pipa aqui Ó, vou aparar ela, hein Agora a gente vem, ó E vamos trazer Vamos trazê-la, ó Trazendo a pipinha Bem Tranquilinha Olha o cara voando, mãe Como é isso? Pô, esse moleque de novo aqui encostado, velho Ô moleque do demônio O que que você tá querendo aqui encostar em mim, velho? Porra, velho Vamos subir no lugar que ele não suba, velho Calma, calma Esse moleque não tem a habilidade que eu tenho Só um segundo Deixa eu subir no lugar aqui Que moleque chato, velho Agora sim Agora eu subi Se não dá uma desgrama aqui Que ele não vai subir aqui, não, velho Vou ficar na pontinha aqui, moleque trouxa Ó, linha indiana E vamos pegar aqui mais raia do Flamengo Vambora, vambora Ih, já cortei, já cortei Não cortei não, só aparei Não, vou ouvir não Ih, já foi a primeira Já foi o primeiro Já foi o primeiro E quem é o próximo? Quem é o próximo? Vai Vai, vai Ih, vou parar, vou parar Sai, moleque Eu vou te torar, hein Fala, bom Ih, quer vir então? Então toma agora Vai, ó, ó Qual é o chapeuzinho de rei? Cê não tô louco aí, hein Pô, velho Que moleque chato do carai, velho Vambora, 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 hein É agora, hein Agora, vocês já foram duas, né Já tão vendo que eu fui duas já, ó Ó, tá vindo um cara já vindo aqui Mas eu vou ensinar, ó Se você descarregar bem O cara vai querer vir, ó Quando ele vir, você descarrega Porque sua linha, ela vai correr Então ela não vai ficar fixa, ó Quando o cara puxar por baixo Se o cara puxar por baixo Se você permanecer puxando Ele vai continuar puxando no mesmo local Então você é boa Então olha só Vou dar a dica, ó Ele vai querer vir em cima de mim agora, ó Agora, ó Quando ele vir, eu vou descarregar Ó, deixa ele vir, ó Ele tá aqui do meu lado direito aqui, ó Já boto de lado já, ó Ó, 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 ó E puxo Ó, não pegou Não sei como que não tourou Mas tipo assim Só uma linha passa por dentro da outra Olha aqui de novo, ó Tá vendo, ó É muito fácil, tá ligado? Aqui é uma dica Cadê pra hoje, mano Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma, tio É muito fácil Mano, você moleque é meu segurança Não tem como não, velho Que moleque trouxa, velho Tenho certeza que ele sabe que sou eu Ué, aí, ó Puxei Dei mole, hein Caralho, cortou na mão Na mão, ó Ramonzinho Vale na mão, né De boa Aí, ó Se bater já era Se bater é pênalti, ó Se cortar é pênalti Acabou Ó, ele vindo na mão, ele vindo na mão Ele vindo na mão, ele vindo na mão Agora eu cortei, ó Se liga, se liga, se liga, ó Ó Ó Vai perder a pipinha dele, ó Caralho, esse cara gritando, velho Olha aqui, olha aqui, ó Ó Ó lá Levanta outra Levanta outra Levanta outra Olha o tamanho dessa rabiola, cara Mano, agora que eu fui ver, mano O tamanho da rabiola, tio Nossa senhora, velho Quem é esse cara da raia do Parece um queijo aí, amarelo e vermelho Vai de ralo, vai de ralo, hein Se vir, vai de ralo Começou o campeonato Começou o campeonato, hein Campeonato de pipa Vou agora, agora, eu corto Agora eu corto Consegui livrar daquele moleque trouxa, velho Que fica me dando azar, ó Essa raiva que me cortou aquela hora ali, ó Tá sendo campeonato É campeonato Vambora, hein Campeonatozinho, tranquilinho O cara já cortou ali Quem ganhar, ganha um dinheirinho massa, tá ligado? E ganha posições no rank aí, tio Tem um rank de quem solta pipa O cara vai tentar botar na mão Mas eu vou jogar no cabreço dele, ó Ó, ele já viu, já Ó Ó, cabreço Ó o cabreço, ó o cabreço Ó, ele tá de peão Ele tá de peão Ó, vou no cabreço dele, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ele fugindo, ó Ele fugindo Pô, como é que não tá pegando, tio? Que isso? Ó, se liga agora, 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 ó Aprende, aprende, aprende Ó, ó, ó Ó Ó, não faz nem sentido isso, cara Ih, hi, 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 hi Ganhei, ganhei Valeu, valeu Ó, o mapa mudou Agora a gente tá tipo num campo de futebol Ou no fundo ali, você tá ligado Que é do 4K esse jogo aí Ó, vambora O que que eu vou pegar? Eu não sei aonde que chama na sua cidade Aqui é capotinho Aqui no servidor é carrapeta É capucheta, quer dizer, capucheta Então, olha só O que que eu vou suspender aqui agora, hein? Ih, peguei a linha errada Mas tá de boa, vambora Tã, tã, tã Hi, 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 hi Olha lá, de papel Aquele de papelzinho, tá ligado? Olha lá, olha lá De papelzinho Mano, se eu cortar alguém com esse aqui de papelzinho É, é, faz like, hein, mano Ó Aqui é capotinho, tá ligado? Capotinho Eu vou falar capotinho Não sei onde que é aí você mora Qual que é o nome? Deixa nos comentários Capotinho vai cortar Capotinho vai cortar É porque você tá no meio da partida Ou você joga pela... Você joga por onde? PC Ó, o capotinho Capotinho que vem aí É, sei que você joga no celular, pô Achei que você joga no celular Ih, vou pegar esse cara aqui, ó Olha aqui, ó Se liga, se liga Olha como é que só Porta com capotinho Na moral, com esse tanto que eu tô puxando aqui com capotinho Eu tinha rasgado já, velho Não vai sair lá Ó, capotinho, capotinho metendo louco Ó, capotinho Não para do jogo Vou pegar esse raio aqui debaixo aqui, que que Na mão Na mão, na mão, na mão Na mão, na mão Mas que é isso? Não vai pegar não? Na mão, na mão, na mão Que isso, mano, o cara cortou na hora Eu vou trocar linha, calma aí Eu vou trocar linha aqui Vou cortar esse moleque Ô que dia foi esse? X1, X1 Onde você tá, onde você tá, cadê? É atrás, em cima da arquibancada Em cima da arquibancada, aonde? Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo, ó Eu tô à sua esquerda, à sua esquerda, eu tô Ah, vai, é Vou por aqui, eu vou suspender aqui, então Vai, bora, bora Primeiro deixa eu botar no céu Eu vou deixar você autorizado, se você falar valendo, nós vai Demorou, demorou Tu errai aquela azul no fundo lá? Não, eu tô aqui, eu acabei de erguer a linha amarela Ah, tá, amarela aí, também tô com a linha amarela Calma aí, então, vambora, hein Aí, olha só, meu carretão novo Peguei um carretãozinho novo Vai, 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 vai Pode jogar, negão, joga aí, vai, então Demorou, então, demorou, vai Ele vai jogar junto com você, eu vou cortar os três dois Aí, caralho, duvido você me cortar, tio Que é anos de pipa na mão já Não tô duvidando, né, negão Ó, 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 aprende, aprende, ó Ó, capotinho, capotinho, se liga, ó Ó a tática Ó a tática, ó a tática, ó a tática Sua vez, sua vez Agora é a vez dele, a vez dele agora Não seja golfe O cara cortou os dois, véi Vem mais, vem mais um Ah, que que é isso, tá soltando Que linha é essa daí, filho? Que isso, o cara tá cortando tudo, véi Não, se tu cortar isso é mentira, véi É aquele ali? Que é isso? Não, 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 não Que linha é essa daí, véi? Que linha é essa daí, Edu? É indiana? É fio x, é fio x, fio x Não, eu não tenho fio x não, pô Isso tá dentendo louco Fio x agora Vermelho Moleque, agora Não, aquela ali tá 0x0 Não valeu não Você tá com a linha suprema aí, tio Agora nós vamos com a mesma linha Agora sim Mesma linha Mesma linha? Você comprou? Você comprou? Agora eu peguei aqui Ah, você queria alguma hora Se não comprar a melhor linha Ah, tá dando de louco, tio? Linha x, agora sim, ó Vambora Eu falei que era pra você vim o seis Mas três juntos Senão não ia aguentar o homem Como é meio terrível da cabeça Olha o Daniel azul, ó Olha o Daniel branco Ah, toma Na mão Ih, 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 ih Ah, voou, porra Sua vez, agora vem Sua vez, sua vez Pode cair Tô descarregando, tô descarregando Tô descarregando, tô descarregando Eu também, tô Mas pode vir se quiser Já, aqui, já, aqui, já Aqui, já Pode vim, vai Pode vim, quem disse que não Olha essa linha preta aqui Eu tenho um raciocínio da linha, fi Pode vim, pode vim Ah, você já vôo pro cara, pô Eu achei que... Ah, meu Deus, pode vim, fi Cortou ou parou você ainda, pô Eu tenho sessenta De dinheiro É porque meu capotinho tá quebrando no céu, véi É que tá se despedaçando Ah, desculpa É de papel, é de papel É de papel, pô, calma aí, ó Agora sim, agora eu botei uma parada de boa no céu, ó Olha como é que vem, olha como é que vem Olha lá, aquele já foi, aquele já foi, ó Olha, ele já foi Olha o outro, lá atrás, lá, toma É, eu tô vendo, tô vendo a linha vermelha aqui embaixo Fundou, fundou, fundou Eu vou na mão dele aqui, eu vou na mão dele aqui Cara, nem se saber, ó Tá dando de louco Ó, ó, já foi Já foi Já foi, inf Brincou com o homem Dois caras querem knife Brincou com esses dois do canto aí Ah, não, esse mano tá pedindo pra tomar Ah, então já foi, já, já foi, já Eu tava querendo brincar, foi Tchau Vai de novo, vai de novo aí, ó Tá brincando, ó Se eu aparar um peão é brincadeira, hein Ué, calma aí, pô, eu tava focando em um cara, vem outro, calma Vem, vem azul, vem azul Vem, vem azul, vem aqui, ó Esse aqui mesmo Vem, vem Tchau Tchau Que isso, véi? Ah, mas você também ia estar descarregado, carai Ele não entende nada, mano Não, você descarregou, doidão Calma, calma, deixa eu descarregar aqui Aí, ó, aí Pô, não deixa eu descarregar, véi Olha aí, os caras ficam aqui em cima Ó, deixa a Jamaica, ó, a Jamaica, ó A Jamaica vai humilhar Olha aí, doidão Deixa eu descarregar o arrombado Pô, espera aí Calma, calma Pô, tá acabando minhas pipas, véi Tá acabando minhas pipas, mano Ih, vai começar um festival Agora eu ganho, agora eu ganho Ah, agora eu ganho essa Vou dar aula agora, vai Vambora Tchau Vambora Vambora Tchau também Não, aqui eu não vou dar aula não, fio Aqui eu vou só controlar Ah, a linha vermelha Vamos ver se tem É, a linha vermelha Mas não vou deixar ele ficar no cabreço, não Vambora, agora eu vou levantar um pipão Todo mundo sabe que pipão tem que ficar descarregando bem E deixar bem longe Ó, vamos fazer o seguinte Pegar a linha vermelha E vamos pegar também isso aqui Olha aqui que aquele cara deixa eu descarregar Ele tá puxando ali, ó Vambora, vambora Aí o cara fica, não deixa ninguém Agora sim, agora tá um pipão É, vamos deixar descarregar, tá ligado, velho? É, a trecha, a trecha Aham, é isso aí, então É, porque senão a gente, tá ligado? Vira a quadra e fica cinco, dois quadrados, tá ligado? Fica honesto de ficar cortando o cabreço toda hora que for erguer é uma coisa É, exatamente Só o cara erguer e tirar ela lá no alto é outro Exatamente A parada é, você vai multiplicar por cinco isso aí, pô É outro nível, velho Sei nem o que eu tô falando, velho Mas deve ser isso aí mesmo O cara aqui voou, velho Ué, velho Vai deixar se carregar mais não, né, doidão? É assim mesmo, né? Mas não deixa Não demorou, então Vou fazer a parada diferente, então Vocês vão reclamar, vocês vão reclamar, então Então calma aí, então Calma aí, então Então a parada é a seguinte, guys Aqui é diferente agora Ué, que isso, velho? Como assim eu nem joguei diferente? Calma, calma, fala ainda não Calma, calma Vai ficar diferente Vai ficar diferente agora a parada Calma, calma Eu fui assassinado depois que eu puxei Ó, 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 ó Ó, 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 ó Olha lá Não começou ainda não, pô Não começou ainda não, calma Você tá palhando aí a parada, o plano, velho Pô, eu vou te buscar aí, arrombado Também tá de louco Eu nem sei, né, gente, tava Tinha um tanque ali em cima da minha Também tá de louco, né? Também tá de louco, né? Oi, bom Vai, vai, arrombado É nóis, valeu Agora a gente começa o nosso plano Agora começa o nosso plano Ó, ó Vai ser cinco de uma vez Nada mais, é de outra Que isso? Cortou na mão, velho Tá dando freg pra mim? Entendi, não Não, pô Aqui não deu... Aqui não dá valer pra mão, calma Ele tá vindo correndo a minha linha, mano Correndo com a parada Não é não, pô Porque não... Aqui não valeu ainda não, pô Tá fazendo a parada aqui ainda Agora você vai tentar me cortar, não vai aí, ó Tenta, tenta Você também não corta, eu não vou cortar não da linha branca Valeu, valeu, mano Tá atrapalhando aqui mesmo Agora sim, agora deu tempo de descarregar Agora toma, vai Vai, no cabresto aí, vai, arrombado Vai, trouxa Levanta a outra Mas tá bom, jogou de novo Vambora, vambora, vambora Agora eu descarreguei Agora eu descarreguei, vai Joga no cabresto aqui, vem, vem Vou buscar lá embaixo, cara Ó, aqui é tático Olha a outra aqui ainda Valeu, garoto, valeu Eu joguei demais É nóis, é nóis Levanta a outra aí e joga na mão de novo, vai Agora é o seguinte, olha como é que brinca com eles, ó Olha como é que brinca com eles, ó Ó, ó, bota pro lado aqui, ó E puxa, ó Calma, calma, calma Calma e puxa Ó, 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 ó Já foi, já foi Já foi dois, já foi dois Vai marcando, vai marcando Ó, 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 dois, dois Eu vou cortar os três juntos Os três juntos, os três juntos Agora já era, agora já era Agora eu descarreguei até o limite, ó Os caras nem tão vendo a minha pipa Nem tá vendo a minha pipa Ó, ó, ó Nem tá vendo a minha pipa Ó, 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 ó Ó, 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 ó Cara, não faz sentido isso, cara Não faz sentido isso, na moral, véi Ó, LCS, vamos fazer o seguinte Tô vendo que você solta pipa pra caralho Bate um x1 aí, você Aquele que perder Paga 500 conto pro outro Olha ele na tabela Olha ele na tabela, LCS Olha ele, olha ele Tá tendo campeonato já Os caras cortando a minha mão aqui já, ó Já sou a terceira vez A próxima ele voa Ó, a próxima ele voa Ó, 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 ó A próxima ele voa, a próxima ele voa Ó, 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 ó A próxima ele voa Ó, ó Que isso, cara? Mano, o cara passou 5 vezes na minha linha, véi Eu vou pegar minha pipa aqui, tio É ruim Pipa voada aqui é minha, caralho Aí, eu vou pegar aqui Peguei, peguei de volta Sem prejuízo, sem prejuízo Sem prejuízo, irmão Calma A gente tem que pegar as pipas de volta Cadê, cadê? Bora, 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 x1 aí você Que eu tô vendo aqui que tu solta pipa pra caralho, véi Então, vambora Eu e tu, hein Quem perder passa, passa quanto? Duzentão pra eu pro outro? Eu não tenho nada, eu não tenho nada Tu não tem nenhum dinheiro? Não tem não Ah, tu vende a linha depois Vambora, vambora, x1 aí Vai, eu vou levantar, hein Vai Não pode andar, não pode andar, não pode andar Vai Espero descarregar um pouquinho Dá 10 segundos e vambora Calma Eu vou perder pra esse cara ainda Meu cara tá 4 barra 23, mano Aí, vambora, vambora, vambora Valendo, valendo Vai, vai Pode vir Pô, tá foda, tá quebrando a raia aqui Melhor de 3, é melhor de 3 Calma, calma, calma 1x0 batu, vai Puta que pariu Vou perder pra esse cara, mano É, ouço, perder pra esse idiota Tá valendo, pode ir Pô, como é que eu vou perder pra esse cara, véi? Se a raia dele quebrar também Já tá, é ponto meu, tá ligado? Aí, a pipa fica quebrando, mano Por que a pipa dele não quebra a minha quebra? Nisso que não dá pra saber, pô Vou indo, vou indo X1, é X1 Olha ele puxando a mão 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 Então vou cortar na mão Tá, tá embora Uau, uau Agora quem cortar ganha, hein Quem cortar ganha, vai Calma, tiozão Calma, tiozão Calma, tiozão Tá querendo pegar minha rabiola aí? Agora eu vou descer nele Agora eu vou descer nele Agora é o seguinte Agora é pra dar aula, tá? Agora, olha o seguinte Ele tá descarregando, não tá? Agora se eu pegar e vir pela esquerda aqui Puxar, ó Eu vou no limite aqui, ó Eu vou no limite Agora eu puxo pra cá E passei dele, ó Passei já de volta Agora eu vou descer E vou puxar pra esquerda de novo Ó, ó Aqui, 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 ó Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Sábado Vídeozinho de sábado aí Que não ia ter nada Então Pelo menos um vídeozinho Diferenciado pra vocês Demorou? Se vocês gostaram Deixa o like Se quiser mais Pede pra gente jogar mais aí Chama mais gente Pra jogar junto Valeu, falou Até o próximo vídeo Se quiser jogar No CS 1.6 O servidor tá lá em cima Valeu, falou E fui, bando de trouxa E foi, bando de trouxa